Música Hello, quinto ano! How are you? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, good afternoon class! Bom, espero que vocês estejam bem. Então, vamos aqui, né? Quinto ano, iniciar mais uma aulinha de inglês. Então, vamos primeiro fazer uma pequena revisão do que a gente viu na última aula, né? E fazer as correções. E hoje, nós vamos também aprender um pouco mais sobre o vocabulário, né? Nós vamos falar sobre holidays. O que são holidays? São os feriados, o importante do ano, as datas comemorativas. O que nós acabamos de comemorar? Vocês sabem? Claro, né? Nós tivemos aí uma semana santa, que no domingo nós comemoramos a ressurreição de Cristo, que nós chamamos de Páscoa, não é? Então, hoje nós vamos compreender e entender mais, né? Um pouco do vocabulário de alguns símbolos, né? Em inglês, da Páscoa. Tá certo? Bom, então vamos aprender cada um deles. Sejam alunos dedicados, comprometidos. Façam as atividades sempre, né? E eu quero também aproveitar para parabenizar os alunos que estão sempre atentos, que estão ali sempre cumprindo com suas obrigações. Bom, então vamos lá e repitam, né? Lembrando sempre, que eu sempre digo assim. Primeiro nós fazemos o quê? O leisem. O que é o leisem? Ouvir. E depois a gente faz o quê? O speak, que é o quê? Falar. Então, não fale junto comigo. Primeiro, leisem. Depois, speak. Depois, se fala. Tá certo? E repitam. Para que vocês possam estar ouvindo direito e repetir de forma correta. Tá bom? Certo, quinto ano? Então, conto com vocês, com a participação de todos. Vamos lá, então? Então, pego o material de vocês e vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre esse feriado tão importante para nós cristãos. Então, para a gente vocês corrigirem aí as cores, né? Vamos fazer uma revisão. É uma atividade bem fácil, né? Uma revisão das cores. Então, vamos lá. Repito comigo, né? Colors Orange Purple 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 Black Black White 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 Gray 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 Pink 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 Brown Brown Colton Colton Bom, então quando a gente quer colocar, né, se é claro, se é escuro, claro coloca a palavra light, escuro, dark. Bom, então agora vamos à Páscoa, né? Algum vocabulário relacionado à Páscoa. E aí nós temos uma imagem, né, a última ceia de Leonardo da Vinci. A última ceia é The Last Supper. The Last Supper. Ok? Bom, então vamos ver mais algumas, né? Nós sabemos que temos várias palavras relacionadas à Páscoa. A sessão de Cristo. A sessão de Cristo. A sessão de Cristo. Crucificação de Jesus. Crucifixão de Jesus. Crucifixão de Jesus. Domingo de Páscoa. Easter Sunday. Easter Sunday. Domingo de Ramos. Paul Sunday. Paul Sunday. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. O que a gente deseja a todo mundo, né? Happy Easter. Happy Easter. Feriado de Semana Santa. Existe, né, algumas maneiras de se dizer. Então, aí nós temos duas. Easter Break. Easter Holiday. Easter Break. Ok? Easter Holiday. Jejum, né? Todo mundo jejum. Que é aquele período que a gente deixa de comer alguma coisa que a gente gosta, né? Deixar de fazer alguma coisa que a gente gosta. Então, fast. Fast. Bom, jejum e a palavra rápido, eles são escritos e pronunciados da mesma forma, certo? É uma palavra que é do mesmo jeito, mas que tem dois significados. Significa jejum e significa também rápido, tá? Isso acontece muito, tanto na nossa língua quanto na língua inglesa. Missa de Páscoa. Easter Miss. Easter Miss. Paixão de Cristo. Passion of Christ. Passion of Christ. Pão. Com uma cruz desenhada. Hot Cruz Bums. Hot Cruz Bums. Pão Rosca. Home. Home. Certo? Páscoa. Easter. Easter. Pentecost. Pentecost. Whitsun. Ou Whitsun. São duas formas, né? Quaresma. Quaresma também tem as duas formas. Lent ou Lent Season. Porque eles dizem que a quaresma é também a chegada da primavera, da estação, o início da estação, certo? Então, pode ser Lent ou Lent Season. Quarta-feira de Cinza. Aisha Winter Day. Aisha Winter Day. Quinta-feira Santa. Monday, Tuesday. Monday, Tuesday. Ou, Sure, Tuesday. Ou ainda, Holy Tuesday. Holy Tuesday. Ressurreição de Cristo. Ressurreição of Christ. Ressurreição of Christ. Sábado de Aleluia. Holy Saturday. Holy Saturday. Ou, Silent Saturday. Silent Saturday. Porque o Sábado de Aleluia é o dia que não vendem nada, não tomam bebida, alcoólica. É, fazem silêncio, né? É um momento de oração para a espera, né? Da ressurreição de Cristo no domingo. Não é isso? Bom, então, né? Esse é o nosso vocabulário. Vou colocar também um pequeno videozinho para que vocês possam estar aprimorando, né? Vendo as imagens, os cards. E posso aprimorar a pronúncia de vocês, certo? Bom, então, finalizamos, né? Aqui, a nossa aulinha de hoje. Fique com Deus, né? Todos vocês. E respondam a atividadezinha de tradução, ok? Inglês Kids. Vamos descobrir um pouco mais sobre essa data tão doce? Vamos! Feliz Páscoa Happy Easter Happy Easter Coelho da Páscoa Easter Bunny Easter Bunny Chocolate 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 Cesta Basket Basket Cenoura Carrot Carrot Caça os ovos de Páscoa Easter Egg Hunt Easter Egg Hunt Ovo de Páscoa Easter Egg Easter Egg forsk Bye Bye Gostou? Não se esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Bye! as basets 여러분 scientist